E mais uma informação, participação agora do repórter Vitor Moraes, que vem fiscalizando, vem acompanhando o preço dos combustíveis, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está advertindo protestos contra essa alta dos combustíveis, você fala de qual ponto aqui de São Paulo, quais são as informações, Vitor? Olá, Tiago, eu falo aqui do bairro dos Jardins, além da alta do combustível que o brasileiro tem que enfrentar nesse momento, a Secretaria Nacional do Consumidor notificou 150 postos de gasolina pelo Brasil, aqueles postos que ficam às margens das rodovias, porque eles estão cobrando uma tarifa indevida dos caminhoneiros na hora do repouso e do descanso e até na hora de utilizar algumas partes dos postos, como os banheiros, por exemplo. Os postos têm até 20 dias para apresentar uma justificativa por essa cobrança indevida. Essa é a segunda notificação com relação a esse assunto, não é a primeira vez, no dia 9 de fevereiro, representantes de revendedores de combustíveis foram questionados justamente sobre os motivos da cobrança desse repouso atrelado ao abastecimento. Agora eles vão ter que justificar os motivos da condição dos caminhoneiros para acessar essas instalações, como eu disse, estacionamentos, banheiros e até dormitórios, além de pontos de parada e descanso. Caso os estabelecimentos não justificarem a cobrança, eles podem responder por processos administrativos e até por multas. Então, além do combustível caro, Tiago, os caminhoneiros estão tendo que pagar uma tarifa para poder descansar, para poder ter o seu momento de repouso nos postos de gasolina pelo Pais.